Vamos lá, galerinha, vamos da turma 701, vamos para mais um videozinho aí, né? Da nossa aulinha aí de geometria. Agora, gente, é uma matériazinha nova que às vezes buga a cabeça dos alunos aí, ó. Essas figuras muito loucas, vamos subir aqui para ver a figura original, né? Opa, aqui são nossas... quem já fez? Subi demais. Subi demais, vamos descer. Descer foi o exercício que já fizemos, né? Bem legal, ó. Tudo direitinho, respondidinho, bonitinho. Bem, gente, vamos lá. Agora vai aparecer umas figuras estranhas assim, ó. Tem retas paralelas? Tem, mas não são transversais, né? Mas são retas, né? Aqui é chamado ângulo de bico, né? Tem um bico aqui, ó. Tudo bem? E quer saber o valor de x. Aqui é 60 graus. Aqui, esse ângulo todo aqui é 140 graus. Está na posição não tão legal aqui, né? Mas aqui é 140 graus. Esse ângulo aqui é 60. Ele quer saber o valor de x. Gente, esse tipo de questões, ele mostra aqui, né? O que ele faz? A gente traça uma paralela. Olha o que ele fez. Traçou uma reta aqui no meio, ó. Dividindo o x em duas partes, tá? Não posso dizer que são duas partes iguais, tá bom? Mas ele divide o x em duas partes. Tudo bem? Então, ele traçou uma reta dividindo o x em duas partes, também paralela a r, paralela a s. Ele chamou essa reta de t. Essa representação aqui quer dizer t é paralela a r e r é paralela a s. São três retas paralelas agora. Formou. Esse x foi dividido e formou o ângulo a e o ângulo b. Gente, a explicação dele aqui está no texto aqui, mas eu vou melhor falando, né? Esse ângulo aqui não é oposto a esse? Sim, é oposto, ó. Então, aqui também é 60 graus. Tudo bem? Agora, esse ângulo aqui de meia volta, ó. Aqui tem 140. Para chegar a 180 na meia volta, ó. Onde estão girando com a seta aqui, ó. Fazendo com a seta aqui. Então, aqui tem 140. Esse pedaço aqui é 140. Então, para chegar a 180, vocês concordam comigo que ele falta 40? Então, esse ângulo aqui é igual a 40 graus. Então, aqui, gente, quando acontece isso, a gente vai brincar dos ângulos alternos internos. Olha aqui, ó. Esses 60 graus aqui, com esse A, não estão aqui dentro da reta t e r? Então, são ângulos alternos e internos. Então, o A é igual a 60. Show? E esse B e esse 40 não estão dentro da reta t e s? Então, ó, um está do lado esquerdo e do outro lado direito. Então, são ângulos alternos e internos. Então, o B é igual a 40. Show? Mas o que ele quer saber? O valor de quem? X. Mas X não é igual a A mais B? Sim. X é igual a A mais B. X é igual a A mais B. Mas já, professor, mas você já tem o valor de A e tem o valor de B. Sim, a gente vai substituir. Certo? Então, X é igual a 60 graus. Já sabe o resultado, né? Mais 40 graus. Cadê? Sumiu? Tem hora que bate aí uma loucura aí. Trava e faz uma doideira só. Acontece essas coisas aí no meu óbvio. Já começou a travar. Não sei por que acontece isso. Mas vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Fica bem, gente. Hoje é dia de São João. Deu uma travada, mas vai voltar. Tá? Vamos voltar aí. Então, gente, ó. Esse tipo de questão... Opa, voltou. Voltou. Então, X, né? X é igual a... Cadê tudo? Tô clicando em que que tá sumindo aí? Ah, não. Tá vindo. Desculpa, gente. Isso aí é o efeito quarentena. Ah, na hora que eu tô clicando, ele tá vindo lá pra baixo. Vamos lá. Aparece aí. Vamos pegar aqui. Vamos lá. X é igual a... 60 mais 40, 100 graus, tá? Então, esse ângulo em X aqui é igual a 100 graus. Vamos para os nossos exercícios. Então, olha só, gente. Aqui. Ele diz que esse ângulo aqui é igual a 45 graus. E esse ângulo aqui é igual a 62 graus. Ele quer saber o valor de X, tá? Então, a gente vai fazer igual que ele fez, ó. O que é que é? Vamos fazer igual. A gente vai traçar uma paralela... Uma paralela... Tá? Uma paralela bem grande, né? É porque o desenho é bem grande mesmo. Não tem como afinar. Não sei se tem como afinar isso, mas deixa assim mesmo. A gente sabe que o B é X, tá? Tudo bem? Então, vamos pegar aqui a letra. Vamos apagar isso aqui. Vamos pegar a letra. Então, aqui eu vou chamar de A. E aqui eu vou chamar de B. Tudo bem? A gente sabe que X é igual... A mais B, né? O pedacinho eu divido X em dois pedaços. Em A e B. Certo? Isso aqui já é o exercício, tá? Não é exemplo, não. X é igual a A mais B. X é o quê? Esse pedaço todo. Bem, gente, vamos lá. Vocês concordam comigo que o ângulo A e o ângulo 45 são alternos internos? Sim. Então, o ângulo A não é igual a 45? Sim. Beleza. São alternos internos, ó. Tudo bem, ó. 45 e A são ângulos alternos internos. Então, A é igual a 45 graus. Vamos ver o B? O B e o 62 também não são ângulos alternos internos? Sim, são. O B e o 62, ó. O B e o 62 são ângulos alternos internos. Então, o B é igual a 62. Tudo bem? Então, é só somar, professor, sim. X é igual a 45 mais 62 graus. Dá quanto isso? 107? Né? 5 mais 2, 7. 4 mais 6, 10. 107 graus. Resolvemos a primeira. Facinho, facinho. Então, ângulo de bico é esse, gente. Vocês vão dividir. Vão botar uma reta no meio e vão trabalhar com ângulos alternos internos. Tem um teorema, né? Tem um teoremazinho aí. Teorema do bico, né? Quando a gente trabalha com ângulos assim, o teorema é o seguinte. Vou explicar para vocês. O ângulo, esse aqui, ó. Esse ângulo está para o lado. Esses dois ângulos estão para o lado direito. O ângulo X está para o lado esquerdo. A soma dos dois ângulos, né? Do lado esquerdo, direito, é igual, tá? Do lado esquerdo. Esse é o teorema do bico aí. Tá? Aqui, no caso, também dá, ó. Ele repetiu a questão, ó. Questão A igual a questão B. Olha aqui. Ele repetiu, ele repetiu a questão. Tem certeza que eu estou vendo isso? Absoluta. Então, ó. Vamos botar aqui. Questão A é igual a questão B. Então, não precisa a gente fazer mais nada, né? Só é copiado aqui tudo isso. Eles repetiram a questão. Vamos lá para a nossa questão C, né? Também vou mostrar só uma paralela aí, gente. Para a gente trabalhar direitinho aí, bonitinho. Vamos mostrar só uma paralela aqui. Paralela gigantesca que tampou aqui o ângulo de 82. Ele quer saber o valor de X ali, ó, gente, ó. Show. Ele quer saber esse valor de X. Certo, gente? Né? Bem, aqui o ângulo A e o ângulo B é igual, né, a 82. Mas a gente tem que saber esse pedacinho aqui. Vamos lá. Vamos chamar esse aqui de A. Vamos tampar isso aqui. E sabe que isso aqui é igual a 82, do meio aqui que eu tampei, tá? Porque essa reta é muito grossa. Mas vamos chamar esse aqui de A. Peguei a reta de um lugar. Botar o A aqui. Vou levar um para lá. Vamos chamar esse aqui de A. E vamos chamar esse outro de B. Lembrando que eu faço tudo na hora, gente. A gente vai fazendo tudo na hora ali. Show? Tudo bem? Então, ó, eu sei que A mais B, já sabe que A mais B, né, é igual a 82, né? Que o 82 que é de tampado pela reta que eu tampei. É igual a 82 graus. Vamos guardar isso aí. Ele quer saber o ângulo X, certo? Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui para achar esse ângulo. Aqui, ó, esse ângulo daqui, deixa eu ver aqui, ó. O que ele pegou aqui? Deixa eu ver se eu posso trabalhar com isso aqui. Sim, podemos. Podemos. Eu separei aqui no meio, ó. Esse ângulo aqui não é de meia volta? Sim. Então, para esse pedacinho aqui, aqui na 147, Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui é igual a 33? É igual a 33, gente. Sabe por que é 33? Graus, tá? Porque se eu somar... Não é um ângulo de meia volta? Aqui não é igual a meia volta, ó. Ups! Não é meia volta? Se eu somar 33 mais 47, mais 147, não dá 180? Sim. É isso que eu queria fazer, ó. Por quê? Esse ângulo de 33 e o valor de A não são ângulos alternos internos? Certo? Não são ângulos alternos internos? Então, o ângulo A é igual a 33. Opa! O A é igual a 33. Já tenho aqui. Se eu sei que A, então B, é quanto que falta para 82, não é isso? Show! Então, B, no ângulo B, é igual a 82 menos 33. Quanto que é 82 menos 33? Vou botar aqui embaixo. Pode travar. Sumiu? Não. 82. 82. E a calculadora? Já está voa? 82. Muito lento no computador. A gente clica nas coisas e não vai. Ah, foi. Sumiu aqui. 82 menos 33. Isso aqui é igual a 49 graus. graus. Então, meu ângulo B, aqui, meu ângulo B, tá? Aqui é igual a 49 graus. O B é igual a 49 graus. Então, no lugar desse B aqui, esse aqui não é oposto a esse. O X não é que equivale a X. O B aqui eu posso até tampar, né? Já ele, sumi com ele e botou o quê? 49. Então, olha só. O X e o 49 não são ângulos alternos internos? Sim. Então, X é igual a quê? 49. X é igual a 49 graus. É o que a questão pede. Ele quer saber o valor de X, né? X é igual a 49 graus. Usando essas brincadeiras, assim, de traçar a reta, chamar de A e B, fazer essas criancinhas aí que eu fiz. Então, vamos chamar isso de igual de B também, né? Tudo bem? Vamos para a letra... Vamos lá, gente. A letra B... Fique bem claro aqui para vocês que a letra A é igual a letra B, tá? Não tem diferença nenhuma. Eles, né? Foi um equívoco aí da apostila. Vamos ver o que é que falta mais, né? Ih! 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 Acabou! Agora que eu estava gostando de geometria, ângulo de bico... Puxa vida! O que foi isso comigo? Acabou! Gente, então, olha só. Deixa eu falar para vocês. Acabou a nossa aula de geometria, o apostila. Essa aula aí de ângulo de bico ficou pendente, né? Ficou pendente na aula. Na verdade, nós fizemos o que? O exemplo, né? Mostrei para vocês como que faz aqui no exemplo. Fizemos um exercício, tinha um repetido. Fizemos dois exercícios. Então, o que eu vou fazer para vocês nas próximas aulas, tá? Eu vou trazer exercícios meus. Vou conversar com a Jaqueline. Se eu posso trazer exercícios meus para eu explicar mais para vocês. Mais exercícios para eu explicar para vocês. Aí eu posso, nas próximas aulas, trazer mais exercícios, mas para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.